Música 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 Já pessoal, paramos esse tango, né? Para comer alguma coisa para equilibrar, vamos cair aí e depois só... Na televisão não comida Não pode pensar que na televisão não comida não dá É verdade, é verdade Mas foi bem legal Espero que tenham gostado mesmo que eu gostei muito de ter participado lá Agora estamos aqui pertinho mesmo da televisão, tem um restaurante só mandei papo em dia e comer uma coisinha também Enquanto isso eu vou aproveitar aqui dar algumas perguntinhas a Marcelino Ficamos quanto em 200G? Gente Muito tempo Antes mesmo de eu ir para o Brasil já fazia um tempo que a gente não se via acho que foi um período de um ano e meio assim a gente se via Ok Sou muito amigo Muito amigo Agora Marcelino Uma das perguntas que eu sempre via nas mídias, né? Acho que todos youtubers que falam de Marcelino não deixavam de falar disso Houve muitas explicações sobre a tua vinda a Moçambique então muitos diziam que porque sua mãe está doente porque Marcelino está sem fundos monetários e já não pode bancar com a sua estadia lá O que é que dizes? Canta isso É mais fácil ser mendigo no Brasil do que ser mendigo no estadio Era só não ter comprado o bilhete de avião que eu comprei o meu dinheiro e ficar lá e olha que viajar de voo não é tão barato assim, né? Comprei a 40 e poucos não é mais eficaz Então como é que como é que encontraste a sua família aqui? Ah Eu voltei por razões especiais que falei no YouTube Todas as vezes assim eu entendo, né? As pessoas quando se ganham um pouco de popularidade querem naturalmente saber um pouco mais da sua vida privada e como alguém consciente às vezes tem que saber o que expõe ao corpo e o que não expõe foi nesse sentido que preferi não falar o que queria se voltar mas os mais próximos acabaram sabendo mas estou aqui sim uma das coisas era mesmo a minha família Voltei não conheço e caiu de ordem agora Volto ao trabalho Agora Marcelino estávamos aí na entrevista no programa como é que se chama? Edna, né? Ela perguntou se tu pensarias se pensas em voltar ao Brasil eu não, não, não eu não sei ainda não peguei a tua resposta com certeza eu penso em voltar não só penso em como vou voltar assim o Brasil já tem portas abertas para mim essa vez fiquei muito mas ainda vou regressar para lá só estou aqui vou ficar um período de tempo resolvendo algumas coisas que eu quero resolver implementar algumas ideias que eu quero implementar depois sim, voltamos e a Marcelino voltou então cheio de dia do Brasil não tem como foi um ano de muito aprendizado muito aprendizado isso é muito bom estamos a ver o Cipriano aí a passar acho que vai haver uma serenata aqui é é, o Cipri Junior ser o cantor aqui da nossa cidade espera aí que nos vim nascer o Marcelino tão curioso não vai querer perder uma serenata mas hoje assim não temos sorte e a você também eu acho que não tenho sorte não temos sorte brincadeira ai 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 são duas cervejas duas e é duas agora vamos comer uma coisa peço a conta agora vamos ver 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 E aí Marcelino, para as pessoas que gostariam de sair para fora, qual é o conselho que te deixas? Eu acho que aqui muita gente tem a ideia de quando você for para fora não voltar mais, sei lá o quê, mas não, todo mundo precisa ir algum dia, passear, conhecer, depois voltar, ou não voltar mais lá, conseguir se decidir, né, agora é fácil, 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 fácil. É fácil, só tirar o passaporte, postar o seu nome de casa. Ok. Aí veja, cada país tem seus requisitos, mais veja, requisitos de visto para o Brasil. Ele pediu, por quantas coisas, um estrago do Bangari, para comprovar que você consegue pagar a sua estavia lá. Faz uma reserva de passagem aérea. Confirmou que são duas? Sim, sim. Passagem aérea. Um registro criminal, para mostrar que você vai lá com boas inscrições, né, não vai cometer crime. E, assim, o cartão de vacinação contra a febre amarela. Ok. E algumas, outras coisas pequenas, foto, tipo, passo, essas coisas. Sim, sim, sim. Estes documentos levam para a embaixada com o teu passaporte. Eles vão te cobrar para você depositar, acho que 80 dólares. Ok. 80 dólares para a taxa de processamento do visto. Sim, sim. E aí, eles vão avaliar o teu perfil. Muita prova. Em 82, já estávamos a falar de 7 mil e... ou 6 mil. Seventos, a decambi está aguardando agora. 63, 64. É, 53... Epa. Não chega a... 5 mil e pouco. 5 mil e pouco. Sim, 5 mil e 40, a medicagem. 5 mil e 40. Então, é essa taxa. Aí, você já vai estar com o visto na mão no teu passaporte. Vou comprar o bilhete de avião e viajar. Chega lá. Vai ver, obviamente, na internet, ou 10, ou bolsadas, ou se já tem amigos lá. Sim, sim. Para te hospedar, sabe? E aí, já está no Brasil, hein? Não tem segredo, não tem segredo. Agora, Marcelino, já que estamos a falar de sair do país, né? Sim. Há tido muitos comentários de alguns amigos, que seus amigos ou primos saíram para estudar fora e, por consequência, eles acabaram ficando por lá e não querem mesmo voltar para Moçambique. Vamos lá dizer, por exemplo. Dizeste aí na entrevista que foste ao Brasil e aprendeste muita coisa, não é? E é de elogiar e dou-te parabéns desde já. Foste lá, aprendeste e quero já colocar algo em prática aqui em Moçambique, não é? Sim. Então, com relação às pessoas que vão lá e ficam e dizem que não vale a pena voltar para cá, primeiro é um bocado de, é pá, vamos lá falar dos dinheiros. O salário tem sido um bocadinho baixo, ou dizem que os moçambicanos não valorizam, não sei se trabalhadores, não sei o que que é. Então, achas que lá fora valorizam muito o estrangeiro sob forma a fazer que o próprio estrangeiro assim mude a sua consciência, em vez de voltar para cá e ajudar em alguma coisa? Eu acho que é o seguinte, apesar realmente todo mundo faz assim conforme se resolve no seu próprio coração, mas realmente para você poder contribuir para desenvolver o país ou ajudar os outros, precisa antes de ajudar você mesmo. Então, as pessoas vão lá com o possível de estudar, começam a trabalhar, ficam lá de vez, um dia, quando eles já estiverem bem com elas mesmas, já tiveram alcançado aqueles objetivos de dinheiro, sei lá o que, aonde voltar? Claro, porque país dos outros é país dos outros, mas tem o país também tem o país, e assim, nós reclamamos muito do nosso país, mas quem vai desenvolver isso? Não vão vir os estrangeiros de desenvolver, vão vir, vão explorar alguém, lhes interessa algum recurso, depois vão embora. Com certeza. Para o forte. Não sei se fazer barulho para colocar o forte. Não tem dinheiro aí dentro. Ok Marcelino, muito obrigado. Mas queria só terminar esse prazer assim. Ok, ok. Eu acho que quem, não critico quem decida ficar, mas eu também, algum dia se eu decidi que agora, eu quero ficar por algum lugar, seja Brasil, seja onde, eu vou e fico. Até alcançar os meus objetivos. Mas por hoje eu sinto que tenho muito para dar para mim aqui no meu país. E é isso, vamos ajudar a desenvolver o nosso país para, nossos filhos não ficaram a reclamar igual nós estamos a reclamar do nosso país. Então Marcelino, Francisco, muito obrigado. Muito obrigado. É. Então vamos aqui aproveitar. É, vamos aproveitar esse momento. Depois, 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 depois de um longo tempo sem nos ver. É. Então é esse pessoal. É isso aí pessoal. É isso aí pessoal. É isso aí pessoal. É isso aí pessoal. Não esqueça de deixar seu like e também de partilhar o vídeo. Até a próxima. Tchau.